E aí pessoal, beleza? Vamos fazer a unboxing agora da Box Volume 3. Eu já fiz da 1, da 2, agora vou fazer da 3, já recebi a 4 e também a 5. Futuramente eu vou fazer a unboxing dele. Como eu tô sem tempo, tá lançando muito jogo este mês, tá? Vou ver se eu jogo um pouco dos jogos retrô, beleza? É que eu gosto de zerar, né? Mas ultimamente tô ando sem tempo. Essa box aqui é da Capcom, né? Tem os jogos da Capcom e veio com um post. Vamos abrir ela. Vamos só dar uma olhada primeiro aqui, nos jogos que vem. Muito bonita o trabalho do pessoal. Pocket Fighter, que eu já tenho por Playstation, X-Men Shider of the Atom, Resident Evil, Tenshi e Rockman X3. Beleza? Vamos embora. Vamos dar uma olhada no cor que é primeiro. Bonito esse post. Esse post aqui vale a pena uma moldura. Vamos ver se eu consigo fazer uma moldura dele. Beleza? Vamos embora para os jogos. Vou abrir cada um, só que não vou testar agora, nesse vídeo. Tá? Vou só mostrar eles aqui. E quando eu for jogar, vou jogar um por um de cada vez. Que vai ser, eu vou dedicar um vídeo, né? Para cada jogo. Beleza? Cinco jogos. Né? Vou começar aqui pelo Pocket Fighter. Versão do Sega Saturn. Legal que na box também, mesmo vindo na box, eles vêm com spin card, né? Eu não sei se eu joguei todos os jogos da box 1. Acho que eu ainda estou na box 2, eu não me lembro. Mas vamos pegar aí, ver se eu faço um mutirão aí. Vou pegar uns três jogos de Saturn direto aí. Saturn foi um console que eu joguei pouco, eu joguei mais Playstation. Na minha adolescência, na minha infância. É bom que aqui tem uns golpes que dá para entender aqui, mesmo sendo em japonês. Pocket Fighter. Mas é que esteja em inglês o jogo, né? Aqui está a mídia. Estou meio arranhado aqui. Mas não dá nada. No entanto que rolou. Próximo X-Men. Children of the Atom. Panicard. 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 Pô, esse jogo aqui do X-Men eu estava esperando. Eu sou fã da franquia, né? Pô, e essa é a primeira vez que eu vou ter assim um jogo mesmo de... Oita. Esse prensado aqui não adianta. Eu considero a mesma qualidade que o original. Não desgasta o meu leitor. Não... Não é um troço de má qualidade. A gravação é feita em processo industrial. Então, para mim... Eu guardo e cuido deles como se fosse o original. Até os meus prensados de Play 2 também que eu tenho. Os de mídia roxa já foi tudo para o barro, né? Totalmente já injogável. Mas os prensados, meu irmão, valeu a pena. Hoje em dia é prensado aí. Está cada vez mais difícil de se achar. Opa, saiu aqui. Deixa eu só colocar. Quem tem prensado aí, cara. Guarda. Porque cada vez mais está difícil de se achar aí prensado de Play 2 aí. Vamos para o próximo. Rockman X3. Eu tenho o X4. Não zerei ainda. Vamos ver se eu zero. Spine Card. Não peguei nenhum jogo ainda do Mega Man para zerar, cara. Vamos ver se eu zero. O problema é falta de tempo, né? Está tão corrido ultimamente. A gente vai ficando adulto, vai ficando cada vez mais corrido na nossa vida. O Mega Man também tem umas artes bem legais, cara. Muito legal mesmo. Está aí. Mega Man. Rockman X3. Mais um do Mega Man para a nossa coleção. Eu quero zerar um que eu tenho, que eu já fiz aqui. Um box. Do Mega Man legendado. Os caras legendaram. E prensaram o jogo. Ficou muito legal. Mais um aqui. Esse aqui é o... Tenshi Okurao. Não conheço o jogo, sinceramente. Tem gente que é fã aí. Não conheço o jogo aqui. É, mandaram dois. Esse aqui vem com uma mais. Esse aqui é o quê? É tipo Samurai Shodon? tá parecendo jogo de luta isso aqui, é jogo de luta agora não sei se isso aqui é o samurai shodown 2 que muda no japão né, eu tô por fora aqui tá bem estilo aqui o samurai shodown, se bem que o samurai shodown é da CMK, tô falando besteira já né esse aqui é um jogo de luta de samurai da capcom, com certeza ela lançou esse aqui pra poder bater de frente pô a capcom não adianta cara, ela sempre fez jogos muito bons né desde Street Fighter, Resident Evil né até os, capcom não adianta, capcom até os fliperama sempre e aqui é o clássico né, deixei por último aqui, um jogo que eu gosto muito na franquia que é Resident Evil né, infelizmente essa versão aqui né, ela não foi boa o porte né para o, 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 o Sega Saturn esse porte aqui não foi bom, recebeu bastante críticas eu vou jogar, vamos ver se realmente aqui, ela é inferior a versão do Playstation né mas, pô, o pessoal do Sega Saturn, que na época não podia ter dois consoles né, o pessoal mais fanático pôde ter os jogos Resident Evil, só o 1 né, depois do 2 e o 3, não adianta, aí a Sony comprou os direitos aí, só lançou pro Playstation a Sega tentou né, depois comprar ali com o Dreamcast né o Resident Evil, o código Verônica deu umas alavancadas também né aí o 2 lançou, o 3 lançou, acho que pro Dreamcast também pra compensar né mas aí quando a Sega lançou o Dreamcast pensando nisso aí, a Sony já tava pensando no Play 2 aí veio o Play 4, aí arrasou o quarteirão e acabou tava muito atrasada a Sega ainda uma pena o Sega Saturn é um baita console mas ele foi considerado assim, um console mais com pra jogos de Arcade né jogo de navinha, de luta e etc por isso que lançaram mais jogos para o Playstation mas vamos lá, vamos testar os jogos um por um vamos fazer vídeos separados, beleza? um abraço aí, obrigado quem assistiu valeu, fui!